Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais, que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres, pois é muito difícil entrar um rico no céu. Nós não permitiremos que Jesus prossiga, ele deve ser eliminado, afinal, quem é? Eu sou o filho de Deus, em crucificar o vosso Deus, não temos outro Deus, senão o Deus de Moisés. Pai, em tuas mãos entrar no meu espírito.